Restaura a saúde do seu fígado com apenas 20 gotas por dia Então pessoal, esse é o nosso produto Fígado Zen Com apenas 20 gotas ao dia você pode estar restaurando o seu fígado Você está protegendo contra a gordura no fígado 1 em cada 4 pessoas terá um fígado gordo Doença que pode progredir para 3 estágios Estágio 1, 2, 3 Então pessoal, eu vou estar deixando o link desse produto na descrição do vídeo Certo? O fígado Zen é uma associação de ervas medicinais que trazem diversos benefícios à saúde O fígado Zen para a limpeza do fígado garante ao seu fígado o cuidado e atenção necessários Para se recuperar além de melhorar drasticamente sua saúde e bem-estar Maneiras testadas e comprovadas totalmente para prevenir e reverter dois tipos principais de doenças hepáticas Então pessoal, os principais ingredientes do fígado Curcuma Curcuma Que ajuda na desintoxicação do organismo potencializando sua capacidade enzimática de limpar o organismo E evitando problemas no fígado Vitamina C Vitamina C Tem importante papel no metabolismo e transporte de lipídios Atenuando a teatrose hepática Vitamina E, magnésio, metionina, zinco e entre outros Então pessoal, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo Para que você venha conhecer o fígado Zen Que é um fitoterápico totalmente natural Beleza? E aqui é muito simples Por favor, acessar o link na descrição desse vídeo E aqui é um fitoterápico